Eu já tentei começar esse vídeo aqui de várias formas, mas eu acho que a melhor forma que tem de começar é com essa aqui, ó. Dia 21 de julho de 2024. O Fluminense Futebol Clube completa 122 anos. Hoje era pra ser um dia de festa, hoje era pra gente estar na FluFest. Comemorando o aniversário do Fluminense, mas infelizmente o momento vivido dentro de campo não permite isso. Não permite festa, mas não impede da gente estar aqui felicitando, dando os parabéns ao Oscar Cox. Queria agradecer ao Oscar Cox pela melhor ideia do mundo. E queria parabenizar muito o Fluminense Futebol Clube pelos seus 122 anos de glórias e tradições. Mas eu tenho muito orgulho de torcer pro maior clube do mundo, da melhor torcida do mundo. Esse óculos escuro aqui não é palhaçada, não é charme não. É que eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes e os olhos estão inchados de tanto eu me emocionar. Então eu vou parar de falar por aqui. Feliz aniversário, Fluminense. Que hoje você possa nos dar de presente uma vitória. Vitória essa que é inegociável. Nesse vídeo aqui, pessoal, você vai ficar por dentro de tudo. Desculpe a fome emocionada que eu comecei o vídeo, mas não tem como, né? Hoje é aniversário do Fluminense e hoje é o dia da nossa retomada. Se Deus quiser, eu creio que hoje é o início da nossa retomada. Hoje é o início da nossa arrancada que vai tirar o Fluminense desse buraco que ele mesmo se enfiou. Mas eu tenho certeza que Thiago Silva e companhia, Thiago Silva tá fazendo sua estreia hoje com a camisa do Fluminense às 20 horas lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Eu tenho certeza que hoje a gente vai conquistar uma vitória, vai poder comemorar na live pós-jogo uma vitória no dia do aniversário do Fluminense e vai ser, repito, o início da nossa arrancada pra sair desse buraco que alguns jogadores que lá estão, a maioria deles, né? A antiga comissão técnica e atual diretoria nos meteram. Se Deus quiser, hoje é o início de uma nova era no Fluminense, tá? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Se você não me conhece, meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a nossa casa. A casa do torcedor do Fluminense, torcedores de outros clubes também são muito bem-vindos, tá, pessoal? Só chegar, chega mais, beleza? Seguinte, cara, hoje é um dia muito especial, né? Aniversário do Fluminense. E além disso, hoje é um dia muito especial também porque nós temos nos relacionados depois de 15 anos a volta do Thiago Silva, temos a volta do John Arias, depois de um longo período com a seleção colombiana, temos a reestreia do Nonato, temos a volta do Isaac, entre outros. Vamos ver a lista dos relacionados, então, como é que ficou, pessoal, pro jogo de hoje? Vamos lá. Temos aqui, ó, Fábio no gol, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes. Mais uma vez aí, os três goleiros, a relação modificada, Felipe Alves fora mais uma vez. Acredito eu, não é informação, é opinião, que o Fluminense deva estar tentando negociar esse atleta, tá? Não foi relacionado mais uma vez. Os defensores são Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Esquerdinha, Felipe Andrade, Guga, Samuel Xavier, Thiago Santos, ele, Thiago Silva. Ah, moleque! Como é bom, né, olhar pra lista dos relacionados e ver ali, ó, Thiago Silva, o melhor zagueiro do mundo brasileiro em atualidade. Que isso, André, tá emocionado? Não, pura realidade. Melhor zagueiro do mundo brasileiro em atualidade, tá? No meio, Alexander, André, John Arias de volta. Olha ele aí, olha ele aí. Eu morria de medo, cara. Morria de medo de verdade da gente não conseguir ter o Arias de volta. Morria de medo do Arias ser vendido depois da Copa América. Pode ser que isso aconteça ainda, mas por enquanto o Arias tá vestindo a camisa do Fluminense, assim como o André, que também tá na lista dos relacionados e vai poder nos ajudar muito no jogo de hoje, tá? Martinelli, Nonato, de volta. Nonato, um dos reforços da temporada. Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto, tá? Então nós não temos aí o Gabriel Pires relacionado e nem o Douglas Costa. Isso pode ser um indício, tá? Eu vou falar pra vocês num vídeo posterior sobre isso. Douglas Costa já tá fora. Gabriel Pires negociando com o Clube da Europa. Renato Augusto, por enquanto, deve ficar, tá? Atacantes, Germancano, Isaac. Isaac tá de volta, mais uma opção ali pelo lado esquerdo. John Kennedy, Kaon Elias, Keno e Marquinhos. Ok, pessoal? O Mano Menezes fez muito mistério sobre a equipe do Fluminense. A gente não sabe exatamente qual equipe do Fluminense ela vai entrar em campo hoje, tá? Tem aquele time padrão, tem aquele time base que se aproxima muito do time campeão da Libertadores, tá? Nós temos ali duas alterações na zaga em relação à final da Liberta, que foi Nino e Felipe Melo, depois entrou o Marlo. Hoje nós temos o Thiago Silva e o Thiago Santos. A princípio pode ser o Antônio Carlos. A não ser que o Mano queira colocar o Antônio Carlos pela direita e deixar o Thiago Santos e o Inácio, que foi o contratado pra jogar pela esquerda. Temos essa dúvida. Diogo Barbosa, no lugar do Marcelo, que não viajou. Marcelo e Felipe Melo não viajaram, tá? Felipe Melo sentiu dores na panturrilha no treino da última sexta-feira, não viajou. Foi o Diogo Barbosa. E na frente lá, no lugar do Keno Marquinhos? Essas são as diferenças pro time campeão da Libertadores. Mas estruturalmente é a mesma coisa. Um 4-3-3. O meio campo é idêntico. André, Martinelli e Ganso. Então vamos lá. Vamos à escalação completa do Fluminense. É provável, provável. Mas eu acredito em alterações, tá? Ele utilizou bastante o Nonato, por exemplo, nesse meio campo nos treinos da semana. Será que o Nonato começa como titular? Tenho mais dúvidas, tá? Mas é Fábio no gol, o Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. André, Ganso e Martinelli. Marquinhos, Ares de volta e o Germancano. Ok, pessoal? Eu trouxe aqui alguns números pra vocês. Mais do que nunca, o Fluminense precisa dessa vitória hoje. Eu tenho falado bastante isso com vocês. Mas eu diria que não poderia ser num confronto melhor. Porque é isso, André. O Cuiabá é uma equipe difícil jogando fora de casa. Pois é. O Cuiabá realmente é uma equipe difícil jogando fora de casa. Mas eu vou passar pra vocês agora os números do Cuiabá jogando em casa. O Cuiabá é o segundo pior mandante. É o segundo pior mandante. Talvez fosse mais difícil hoje enfrentar o Cuiabá em casa do que fora de casa. Por incrível que pareça. Tá? Olha os números do Cuiabá jogando em casa. Eles têm o terceiro pior ataque em casa. Eles fizeram sete gols em oito jogos. É uma média de menos de um gol por jogo. Tá? Feito em casa. Fez seis gols nos últimos seis jogos. Presta atenção. Seis gols contando os últimos seis jogos em casa. Então é um gol por jogo nos últimos seis jogos. Tá? Segundo o pior mandante. Com 25% de aproveitamento. É... Somou apenas seis pontos de 24 pontos possíveis jogando em casa. Presta atenção nesses números, hein? É o time que menos finaliza jogando em casa. Com a quantidade de nove pontos e oitenta e oito finalizações. Sendo apenas três pontos e sessenta e três por jogo. É no gol. Então são nove finalizações por jogo jogando em casa. Sendo apenas três finalizações no gol. Últimos quatro jogos do Cuiabá em casa. Uma vitória, dois empates e uma derrota. É... A rodada nove ganhou do Fortaleza de cinco a zero. Rodada nove. Rodada onze. Empatou com o Atlético-NN em zero a zero. Rodada treze. Empatou com o Bragantino de um a um. E rodada quatorze. Perdeu pro Botafogo por dois a um. Tá? Ou seja, é um adversário que em casa não consegue dominar seus adversários. Não consegue jogar bem. A gente tá falando do Fluminense hoje super reforçado. Com o Thiago Silva. Com a volta do Arias. Germancano atuando novamente no comando do ataque depois de voltar de suspensão. Um meio campo jovem. O André mantido no time. Porra, não é possível, cara. A gente precisando de uma vitória. Vindo de dez dias sem jogos. Mano Menezes conseguindo implementar a sua filosofia de jogo. Cara, não é possível que o Fluminense hoje não vá conquistar uma vitória diante do Cuiabá. Né? Pendurados do Fluminense. Preste atenção. Porque se um desses jogadores aqui tomarem cartão, estão fora do jogo dificílimo contra o Palmeiras na quarta-feira, tá? Felipe Melo tem dois cartões, mas não foi relacionado. Tiago Santos, que pode ser titular, tem dois cartões amarelos. Samuel Xavier, que pode ser titular, tem dois cartões amarelos. E o Marquinhos, que vai ser titular, também tem dois cartões amarelos. Tá? Cuiabá, sem desfalques e com força máxima, poupou na Sul-Americana, na última quinta-feira, pra focar no Campeonato Brasileiro. Os caras pouparam numa competição internacional pra focar no Brasileirão. Ou seja, força máxima do Cuiabá hoje pra enfrentar a gente, tá? E o time do Cuiabá que deve ir a campo é esse aqui, ó. Walter no gol, Matheus Alexandre na lateral direita, Marlon e Alain Pereur, é a dupla de zaga, com o Ramon na lateral esquerda. No meio campo, Lucas Mineiro, primeiro volante, Denilson e Fernando Sobral. Dereck Lacerda, aberto pela ponta esquerda. Jonathan Cafu, que é muito veloz, na ponta direita. E o Isidro Pitta, que é um dos artilheiros, não o principal artilheiro, mas é um dos caras que tá brigando pela artilharia do ano, no futebol brasileiro e do Campeonato Brasileiro, no comando do ataque. Então, é um timezinho chato, mas o Fluminense vai ter que passar por cima deles. Não tem jeito. Os caras colocaram a gente nessa situação aqui, não ganharam do Vitória, Atlético-Uniense, Juventude jogando em casa, vai ter que conquistar pontos fora de casa. Pontos não, vitória. A vitória hoje é inegociável. O Fluminense precisa vencer esse jogo de qualquer jeito, tá? Equipe de arbitragem, é, equipe de arbitragem é ele de novo, tá? É o Maromba. Anderson Daronco, pelo segundo jogo seguido, vai apitar o jogo do Fluminense, tá? O assistente número um é o Bruno Bosquilha, e assistente número dois é a Mayra, o Mayra Mastella Moreira, tá? Do Rio Grande do Sul. O apto de vídeo, o VAR, é o Daniel Nobre Bins, da FIFA, do Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Esse jogo vai ser às 8 horas da noite, lá na Arena Pantanal, com transmissão exclusiva do Premier. Eu vou entrar ao vivo com vocês aqui às 6h50, 18h50 da noite, tá? Vou fazer o pré-jogo ali ao vivo com vocês, trazendo as últimas informações, e vou fazer o react. Vou ficar ao vivo com vocês aqui durante todo o jogo. Então eu espero a companhia da galera aí. Beleza, pessoal? É isso. Vambora. A retomada começa hoje. A arrancada começa hoje. No dia do nosso aniversário. Do dia do aniversário do clube mais importante do mundo. Eu te amo muito, Fluminense. Pra todos sempre. Fiquei com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações, tricolores. E vença o Fluminense. Mais do que nunca hoje é vença o Fluminense. Fiquei com Deus.